Eu, juntamente com a saudade de Uberlândia, que reside comigo aqui no Jardim Oasis, estava nas proximidades, nos deparamos com um fato, era um indivíduo, um moreno, um alto, estava tentando furtar, sei lá, de uma senhora que mora também aqui nas proximidades. A gente se identificou como tal, como militar, ele soltou a vítima que estava em luta corporal com ele, a vítima. Eu também entrei em luta corporal com o mesmo, mas o mesmo conseguiu evadir-se do local. Ele em algum momento puxou a arma ou vocês deram voz de prisão a ele e ele conseguiu reagir ainda? Eu, juntamente com a saudade de Uberlândia, demos voz de prisão ao mesmo, mas pelo fato dele estar drogado, ele não atendeu a voz de prisão e fugiu, evadeu-se do local. Ele estava na moto? Ele abandonou uma titã, uma fã vermelha, está aqui no local, as proximidades do República Bar e evadiu-se. A saudade de Uberlândia ainda o perseguiu mesmo, foi o tempo que as guarnições chegaram e deram apoio a gente. Ele não foi encontrado? Não, não foi encontrado até o momento e a gente também não temos informação de quem se trata. A vítima, no caso, ainda também reagiu a esse assalto? Foi uma senhora muito disposta, que por sinal entrou em luta corporal, derrubou da moto e ele não conseguiu furtar o celular dela, né? Por conta da destreza dela. Dentro dessas orientações não é orientado reagir justamente nesse assalto, porque não se sabe justamente o que vocês são preparadas, mas a vítima não, não tinha essa preparação que vocês tinham. No caso, ela correu risco de morte também. É verdade, a polícia militar, ela sempre aconselha o civil não reagir. Em hipótese nenhuma, se for caso de assalto, entregue seus bens e tudo, porque você vai batalhar e consegue novamente. Ele não estava armado, né, por sorte dela, porque se estivesse armado, com certeza teria sido uma ocorrência bem mais complicada e tudo. E, graças a Deus, a vítima, ela está só com leve escoriações devido à luta corporal, mas nada. A moto será conduzida para o batalhão? Vai ser feito o procedimento, né, e a moto vai ser encaminhada aqui da companhia de trânsito, acredito. Essa moto provavelmente também seja o produto de forno? A gente vai averiguar, né, de certeza, de certeza, a gente não tem nem informação, mas eu acredito que ele não seja o dono não, o proprietário não, do veículo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri